Tá precisando de um emprego? Tá precisando de um curso profissionalizante para dar aquele up no currículo? A gente traz as oportunidades para você. Vamos falar de qualificação profissional? A Sintep, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com inscrições abertas para o curso de informática. Quem traz os detalhes para a gente é o Valdir Adriano. É isso mesmo. A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a Sintep, está com inscrições abertas para o preenchimento de 30 vagas do curso de inclusão digital. As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 18, e se estendem até a próxima sexta-feira, dia 20. Os candidatos que desejarem se inscrever nesse curso devem estar munidos da cópia do original do RG, CPF, comprovante de escolaridade e também comprovante de renda. A inscrição só vai ser efetivada se o candidato vier até aqui à sede da Sintep, que fica na rua Rio Jamari, número 77, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. As aulas já serão ministradas lá na sede do SEBRAE, no centro de Manaus, na rua Barão de São Domingos, número 125. É importante que o candidato venha presencialmente até aqui à sede da Sintep para efetivar a inscrição. Serão duas turmas de 15, a primeira delas começa já no dia 23 de setembro agora e vai se estender até o dia 25. Já a segunda turma começa no dia 30 de setembro e vai se estender até o dia 2 de outubro. É importante o candidato estar ciente de que ele vai passar o dia estudando. As aulas começam a partir das 8 da manhã e vão até as 5 da tarde. E o almoço é de responsabilidade de cada um dos candidatos. Então não perde essa oportunidade, é gratuito e vale a pena se qualificar. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Tem mais oportunidades para você aqui no 6 Horas. É o curso de mecânica básica oferecido pelo Detran Amazonas. E quem fala sobre esse curso é a Cheia Evna Nascimento, não é isso? Cheia, bom dia novamente. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Exatamente, Mariana, e para fazer inscrição no curso de mecânica básica é muito fácil. Basta vir aqui à sede do Detran, na Avenida Maripiranga, trazer um pacote de fraldas Gero GG e o documento com foto. O curso será realizado no dia 21 e 28 de setembro e no dia 5 de outubro. Nos dias 21 e 28 de setembro, o curso será realizado de 8 a meio-dia e de 2 às 4 da tarde. Já no dia 5 de outubro é aula prática. Então será de 8 às 2 da tarde. Então, para você que quer aprender a trocar um pneu, o óleo, a bateria ou até mesmo a água, aprender a conhecer seu veículo, basta vir fazer a inscrição aqui no curso de mecânica básica do Detran. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Cheio. Estou precisando desse curso porque eu não sei trocar pneu. E olha, gente, tem mais oportunidade para você, viu? Incentivar o empreendedorismo tecnológico inovador local é a missão de um novo programa da SUFRAMA que a gente vai conhecer agora. O programa prioritário de empreendedorismo inovador, ou simplesmente PPI, quer orientar e motivar o desenvolvimento de ideias tecnológicas e inovadoras. Tudo isso aliado ao empreendedorismo. Nós temos três pilares. O primeiro que é a educação empreendedora. O segundo que é aceleração, incubação e prototipagem. E o terceiro que é a inovação aberta, onde pegamos as dores das indústrias, das empresas e abrimos um edital para que ideias que possam solucionar esses problemas cheguem até nós e para serem desenvolvidas. O programa dispõe de um espaço amplo para a instalação de startups. O projeto trabalha no desenvolvimento do ecossistema local por meio de mapeamento e análise das necessidades da região. Este espaço, por exemplo, possui 120 cabines, que podem hospedar mais de 20 projetos de base tecnológica. O CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia, é uma das empresas participantes que será beneficiada pelos recursos captados pelo programa. É uma parceria de desenvolvimento em que inclui SUFRAMA, Softex e CIDIA, para proporcionar ao ecossistema a capacidade de desenvolver projetos de alto nível aqui para o nosso Distrito Industrial. Os projetos de base tecnológica podem ser submetidos para análise no site softtexamazonia.com.br. As inscrições dos projetos estão abertas no nosso site, bem como a conta para o aporte do recurso, caso alguma empresa que participe da lei de incentivo de informática se interesse no nosso programa prioritário, também já pode fazer o aporte do recurso, então ligar para a gente para entender um pouco melhor das possibilidades que existem. O PPI é uma iniciativa do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, em parceria com a Associação para a Promoção do Software Brasileiro, Softex. Estudantes de Engenharia da UEA mais uma vez foram destaque em um campeonato de nautimodelismo em Santa Catarina. Olha, gente, é a melhor equipe do país na modalidade. Cada detalhe das embarcações é calculado com muito cuidado pelos estudantes. Um pequeno erro e o barco pode afundar, mas por aqui o resultado é positivo. O Grupo Jaraqui é formado por 17 alunos dos cursos de engenharia, que mais uma vez conquistaram o primeiro lugar em um campeonato nacional de nautimodelismo, onde universitários constroem pequenos barcos e disputam com estudantes de todo o país. Primeiro porque aumenta a visibilidade dos alunos, os possíveis e os futuros empregadores deles, e também aumenta a competência deles. Então eles ficam conhecidos nacionalmente. O projeto começou há quatro anos. Na estante do laboratório estão as lembranças de campeonatos anteriores. Para o capitão da equipe Jaraqui, o diferencial dos campeonatos está na interação, o contato com outros estudantes. Ver o projeto de outros grupos é algo novo para a carreira de cada um. O maior diferencial de participar do DUNA é a interdisciplinaridade que a competição nos proporciona. Porque eu posso ser do setor de naval, mas eu também me interesso pela parte mecânica, que é da caixa de transmissão e tudo. Ajuda na casaria também. Então a gente não se prende só a uma área. A gente estuda várias áreas e no final a gente soma todo esse conhecimento. Toda a estrutura do barco e o material que eles usam é estipulado no edital do concurso. Os alunos gastam entre 8 e 10 mil reais em cada embarcação. O sistema elétrico é o mais difícil. Precisa aguentar cerca de uma hora sem que a água atrapalhe durante a competição. Depois de todo o processo de construção, é hora de testar. Primeiro os alunos verificam se o sistema do barco está conectado ao controle. Pronto. Agora, o próximo passo é colocar o barco na água. Aqui, eles podem simular o mesmo percurso que fazem no campeonato. E a gente chega lá, tem gente de todos os estados, tinha uma equipe do Peru, tem pessoas que têm muito mais estrutura do que a gente tem aqui, e ainda assim a gente consegue um destaque, então a gente consegue ver que a gente está fazendo certo. Após as competições, os barcos ficam de lembrança para a equipe de Araquí. Dá até para relembrar alguns momentos que tiveram no campeonato. Os futuros engenheiros já estão ansiosos pela disputa que vai acontecer no próximo ano. Pretendem dar o melhor e conquistar novamente o primeiro lugar. Você já mandou seu vídeo dizendo qual é o Manaus que você quer para o futuro? Vamos ver. A Manaus do meu futuro é mais segurança para todos, pois está complicado, a gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Então, prezo por mais segurança, com certeza. Manda seu vídeo para a gente em formato horizontal, assim, com o celular deitadinho, dizendo qual é o Manaus que você quer para o futuro. O WhatsApp está aí na sua tela, 993276649. A gente se despede agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência e mostrando as fotos dos meus telespectadores, porque hoje eu recebi uma enxurrada de fotos de vários bairros de Manaus e também do interior do Amazonas. Fica com Deus, gente! Muito obrigada, um beijo a todos. Amanhã, seis em ponto, eu te espero aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho